Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães, especialista em concursos. E o ser humano é programado para viver no automático. As pessoas tendem a não pensar o momento que elas vivem, a não pensar o que elas têm, elas tendem a não ser gratas. Veja, eu já vi pessoas ricas que têm de tudo e vivem a reclamar, não reconhecem os privilégios que têm. Já trabalhei em vários cargos, vivem na PRF. E vi inúmeras pessoas que só reclamavam, só vinham as coisas ruins, não reconheciam o privilégio de ser PRF, não conheciam o privilégio, às vezes, de trabalhar num tribunal que era muito rico e que dava as melhores condições e que tinha um trabalho sem pressão. O ser humano é ingrato, o ser humano não reconhece o que tem, o ser humano reconhece as oportunidades. Hoje a gente vive frente a um oásis de oportunidade. Um oásis porque o concurso da PF, da PRF, é um oásis no meio do deserto. Nós vivemos numa situação de desemprego, nós vivemos numa situação de falta de dinheiro, de pessoas perdendo emprego. Até no mundo dos concursos, nós vivemos com pouquíssimas oportunidades. Os concursos de nível federal estão bem poucos. Isso é um oásis, cara. São cargos e vagas que, em outro momento, não existiram. Uma vez eu fiz um concurso do TRT, e quando eu fiz esse concurso, tinha, sei lá, 200 vagas. E eu fiz, numa época posterior, uma oportunidade incrível no TRT. O TRT de São Paulo tinha mais de mil vagas de técnico. E eu falei, meu Deus, esses cargos que fizeram esse concurso eram estupidamente felizes, porque eles tinham mil vagas, cara, e eu aqui concorrendo a 200. E, sinceramente, essas pessoas, com certeza, se dessensibilizaram. Elas não entendiam a oportunidade que tinham à frente. E a gente tem que entender a oportunidade histórica que a gente vive. Falta um mês para a prova. Agora é a hora do sprint final. Agora é a hora que quem vai vencer vai ser aquele que consegue se automotivar. Aquele que fala, cara, eu estou vivendo uma oportunidade de ouro na minha vida. Aliás, a gente tem que ser grato pela oportunidade. Poucas pessoas têm essa oportunidade de concorrer a esse concurso. Eu não estou nem falando de quem vai passar. Eu estou falando da oportunidade de concorrer. E muita gente vai passar nesse sprint final. A gente tem que entender o momento que a gente vive. Eu sei que está difícil. Eu sei que é complicado, que é ansiedade e tudo. Mas, cara, se você não entender a oportunidade que a gente tem à frente, cara, você não vai conseguir vencer, cara. A gente tem que se automotivar agora. A gente tem que realmente sentar, estudar, dar o melhor, cara, para conseguir vencer, porque muita gente vai vencer nessa corrida final. Espero ter ajudado você. Deixa nos comentários como que você está, cara. Você está triste. Vamos compartilhar aí. Eu sei que muita gente não tem nem com quem conversar. Então, sério, eu me comprometo a responder todo mundo que colocar aqui um comentário. E contem comigo. É isso daí, pessoal. Deixe a sua curtida. Compartilhe o vídeo aí. Bora estudar. Valeu. Tchau. Tchau.